Oi pessoal, sou Everaldo do canal Realidade Rural e eu vou finalizar hoje um vídeo lá mostrando, tirando as palhas de milho, carregando, armazenando e também mostrar o milho que eu quebrei que foi exatamente dessa palha aí e outras coisas vocês vão ver no decorrer do vídeo aí assista até o final e vocês vão ver tudo direitinho como foi o andamento do dia de hoje é isso e até a próxima se Deus quiser Bom dia pessoal, hoje nós estamos cortando aqui essa palha é, já cortei a moeda todinha vamos carregar ela todinha, vou mostrar pra vocês aqui vou carregar ela todinha, eu estou armando a moeda lá no salão na seca a gente tem o que dá para os animais, tem um cabrinho elefante lá também aí eu vou armazenar, essa não deu para colocar na silagem porque o milho não estava bom de quebrar ainda mas agora eu já quebrei o milho todinho, levei para casa vou até mostrar o milho para vocês lá, depois e hoje nós já derrubamos a palha do outro agora já estamos carregando e levando lá para o salão vou guardar um todo dia, vou mostrar para vocês um dia que eu estou guardando e é isso aí estamos levando, botando no carro, levando lá para cima, guardando direitinho porque a seca ninguém sabe como é que vai ser então tem que se prevenir com ração e a maneira melhor que tem essa seca é para fazer lá para no futuro ter o que dar para os animais você desculpa aí porque está ventando bastante mas é isso aí depois eu vou mostrar mais lá em cima quando eu estiver descarregando e botando lá é mais então pessoal nós estamos carregando já trouxendo já trouxendo umas seis carradas trouxendo mais essa aqui aqui que nós ainda estamos vendo umas três aí estamos trazendo colocando uma máquina que é para armazenar porque se chover não apodrece depois que botar ela acima assim como essa aqui dentro sem levar chuva ela passa um ano aí dentro mais está dando bastante palha e nós vamos armazenar ela todinha aqui que é para ajudar a alimentação do gado aí é isso aí vamos buscar mais essa palha aqui foi daquele milho ali que nós quebramos na época da seca a gente tem que botar para os animais é isso aí até mais então pessoal já estamos na última viagem é falta só completar mais de um pouco essa aqui já estamos terminando falta eu vou mostrar para vocês quando chegar lá o arrumando essa mãe que tá deu bastante palha viu oito carras desse carne meu aqui vai dar para bastante bastante coisa depois esse aqui era o lugar que nós estamos tirando é muito provável que dê para levar nesse daqui agora o restante aí quando chegar lá vou mostrar mais para vocês tanto que tá é isso até daqui a pouco então pessoal terminamos de carregar a palha é já armazenamos ela todinha aqui vou mostrar para vocês aqui é a vantagem de quebrar o milho antes de secar demais então com a palha meia verde ainda que você guarda ela não cai nenhuma palha essas palhas não caem porque não tá bastante seco aí acontece o seguinte você guarda ela fica bem cheirosinha é do mesmo jeito e se ela secar de maia ela perde mais o o cheiro e também a folha do meio para baixo cai todinha e assim permanece tudinho agora a gente bota aqui pode ficar o tempo que for ela fica do mesmo jeito guardadinha aí qualquer tipo que quiser botar para os animais tá do mesmo jeito na sombra não leva chuva não leva só pronto aqui agora tem bastante comida por os animais aí por um bocado de tempo essa é a vantagem de quebrar o milho antes dele secar demais porque se secar demais o milho a palha fica toda seca e e começa a cair da metade para baixo cai toda e desse jeito não fica bem conservada pois é isso aí agora nós vamos quebrar outro milho ali que tem uma fava e eu vou quebrar ele para quando o trator vim de boiar de boiar tudo junto depois eu mostro para vocês também é isso bom gente terminamos mais um dia hoje quebramos como eu falei para você quebramos o restante do milho todo carregamos a palha todinha quebramos o resto do milho está aqui está aqui milho está vendo também toda a palha botamos para dentro e vamos terminar esse dia com esse pôr do sol maravilhoso aqui vou mostrar aqui para vocês ver é isso e até a próxima se Deus quiser até a próxima tchau tchau tchau